Salve, salve você Telenauta, você da TV Imagem de Caetano, estamos chegando para falarmos aqui hoje sobre o futebol amador, Intermunicipal, o maior campeonato de futebol amador do país, do Brasil. Se inscreva aí, ative o sininho da TV Imagem de Caetano e receba aí sempre as informações, valeu? A equipe qualificada levando sempre para você muitas informações sobre o futebol, o mundo da bola. Olha aí, Intermunicipal, o maior campeonato de futebol amador do país, do Brasil, 65 seleções. Olha só, nós temos as cidades vizinhas aqui, a cidade de Uauá, as co-irmãs. Vamos falar aqui de Canudos. Seleção de Canudos tem uma pedra. Agora que eu quero ver tanto Canudos como Kijing. Terceira fase, não é fácil e as duas vão pegar seleções. Por exemplo, Canudos joga às 15 horas domingo contra Itapetinga. É uma pedreira, mas Canudos joga com a força da sua torcida, joga em casa. Ao lado do torcedor, o estádio Armandão deve lotar, deve lotar o estádio, a torcida vai jogar junto com a equipe. Uma equipe que fez aí uma boa primeira fase, fez a segunda fase passando também, se classificando, entrou como biônico, mas valeu, vale a classificação. Está agora na terceira fase. É uma seleção qualificada, conhecida, conhece demais o Intermunicipal, a seleção de Itapetinga. Mas Canudos tem que conseguir pelo menos uma vitória, um score, pelo menos com um placar, nem que seja magro, para jogar o segundo jogo lá em Itapetinga. É difícil, não é fácil para a seleção canudense. O outro jogo é a cidade de Kijing, a caçula do campeonato, que vem aí com uma grande campanha no Intermunicipal, primeira vez, primeiro ano participando. Passou da primeira fase, passou da segunda fase e agora vai pegar nada mais, nada menos do que Maragogipe. É uma seleção qualificada que conhece demais essa competição, a seleção de Maragogipe. Então o Kijing tem jogador para isso, tem elenco para conseguir um resultado positivo, tem jogador para conseguir esse feito, essa vitória, tem que levar o resultado positivo para o segundo jogo, incentivar os jogadores da seleção quijinguense, rumo a uma vitória contra a seleção de Maragogipe. Ok? Vamos aguardar. É difícil? É, mas não é impossível um score com um resultado bom para a seleção de Kijing diante da seleção de Maragogipe, seleção qualificada demais no Intermunicipal. Valeu? TV Imagem de Caetano comunicando aqui para você, Jota Neto, com as informações esportivas.